Se pretende obter competências técnicas e estratégias que lhe permitirão trabalhar de forma profissional em Marketing Digital, o Mini MBA em Gestão do Marketing Digital é o curso adequado para si. É uma formação fortemente prática, é um curso ministrado na forma live streaming, com sessões síncronas, em tempo real. Pode fazer este curso a partir de qualquer parte do mundo e, sendo em tempo real, pode ir colocando nas sessões as suas questões ao formador interagir com os seus colegas. Neste vídeo vamos ver como é que este curso funciona. No site da Certiforme, em certiforme.pt, vamos ter acesso ao calendário de cursos da Certiforme. Pode consultar no calendário as próximas ações de formação a iniciar. E, sendo live streaming, o curso tem sempre uma data de início. Em e-learning e live streaming, temos acesso à oferta formativa que, atualmente, a Certiforme, disponibiliza. Na forma e-learning, com sessões assíncronas, através da plataforma e-learning da Certiforme. A plataforma 24-7 pode fazer os cursos de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo, de acordo com o seu horário. Os cursos live streaming, nos quais se inclui o mini MBA em gestão do marketing digital, são cursos com data de início e que estão sujeitos a um número de formandos para o seu início. O mini MBA em gestão do marketing digital é uma formação de 48 horas. Quanto ao preço, pode consultar no site, da Certiforme. Estamos sempre a atualizar as nossas datas de início dos cursos. Portanto, para ter acesso à data de início, pode, por exemplo, consultar o calendário de formações. Um documento em PDF, também disponível no site, para que possa ir vendo as datas de início dos vários cursos, da Certiforme. Também, para ter um acesso ao programa detalhado deste curso, em PDF, temos aqui um flyer completo com toda a informação sobre o curso, e que pode também aceder e assim ter acesso a este documento, onde explica como funciona este curso, o seu programa, destinatários, o currículo formador, entre outros. Também aqui no site, temos que os grandes objetivos deste curso, do mini MBA em gestão do marketing digital, passam fundamentalmente por dominar os meios e as ferramentas digitais e o enquadramento publicitário online, gerir as campanhas SEM e PPC, ter uma estratégia de marketing pago em motores de busca, nomeadamente o Google AdWords, aprender as estratégias e ações necessárias para obter um excelente posicionamento da empresa, ou do produto ou do serviço, nos principais motores de busca, definir os principais KPIs e métricas para cada canal e da estratégia de marketing online, levar a cabo uma otimização contínua da rendibilidade empresarial, mediante criação de landing pages, web analítica e os testes AB, desenvolver e aplicar estratégias de comunicação nas redes sociais, gerir comunidades, medir e interpretar os resultados nas redes sociais, dominar os principais ou as principais regras e ferramentas do marketing de conteúdos, utilizar as ferramentas e gerir as campanhas de email marketing, e aplicar as potencialidades crescentes do comércio eletrónico, o denominado e-commerce. O curso está organizado em nove módulos. O primeiro módulo trata da introdução ao marketing, depois o marketing relacional, o módulo número 2. A estratégia no marketing digital é a matéria desenvolvida no módulo 3. O módulo 4 trata do marketing em motores de busca, social media, redes sociais e CM é tratado no módulo número 5. O módulo número 6, o mobile marketing, o 7, as lojas online, o e-mail marketing faz parte do módulo número 8. A criação de landing pages é a matéria desenvolvida no módulo número 9. No site pode também consultar quem são os grandes destinatários desta formação. E para ministrar o curso, o curso é ministrado pelo mestre Pedro Modesto, cuja súmula curricular pode consultar também no site da certa forma. No final deste curso será emitido um certificado de formação profissional através da plataforma SIGO no mini MBA em gestão do marketing digital. Este curso é um curso que tem 48 horas e, portanto, é um curso que ultrapassa o número mínimo anual de horas para cumprir com o código do trabalho. Portanto, se este curso for patrocinado pela sua entidade patronal, este certificado é válido para o cumprimento das 40 horas de formação contínua obrigatória de acordo com o código do trabalho. Pode consultar também o funcionamento e regras dos cursos live streaming no site da certa forma e temos a ficha de inscrição para que possa proceder ao preenchimento da mesma e, assim, fazer a sua inscrição no curso. Concluir o mini MBA em gestão do marketing digital irá obter uma visão digital do negócio. Deste modo, será capaz de desenvolver uma estratégia de marketing digital 360 graus com vista a obter resultados da excelência nas organizações e nas empresas. Investir fortemente em skills digitais fará uma grande diferença na sua carreira profissional. Para consultar a data de início deste curso, bastará consultar o calendário de formações da certa forma. Estamos sempre a iniciar novas ações de formação e, através do preenchimento da ficha de inscrição, pode, assim, reservar já a sua vaga no mini MBA em gestão do marketing digital. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.